Tô pensando que tem um bom, tem um só, o que tô pensando que tem um bom, tem um só. Poucas ideia de A13, pega a visão, o FP vai tá na pista, certo? Link na descrição aí do pré-save, se quiser fortalecer, mano, vai tá no final um card aí na tela também, tá ligado? Sei lá, mas tá na descrição o primeiro link, se puder fazer o pré-save lá. Dá um check na minha última música, também vai tá na descrição aí, tá ligado? Pra tu ver de qual é a pegada, e é isso, meu parceiro. Let's go, let's get it up, véi. Poucas ideias, véi. Sim Se essa vadinha é uma preta, acho que ela quer ter mais um Essa garota é sortuda, sabe que eu não sou qualquer um Serem me ver pela rua, tem mim pela morte, mas Cria da rua do meio, sempre fazendo fumaça Jogo de ó na minha pele, tô na pista com de raça Tá dando um rolézinho, tô De passeio, levando pra passear Não erro nessa distância, você vem pior do que tu achava antes Paradão perto do alto falante, essa bitch movimenta bastante Tá pedindo pra eu ser seu amante, tirou foto eu caminhar de diamante Eu sempre agradeço, toda vez ter me guardado Eu marquei que essa vadinha, mas tem um só no trocado Inimigo do estado, parecendo um velho oeste Por isso que eu ando armado, joga o Lu e não converse Se eu dou meu cria de preto, as noites usamos o ovo Essa vadinha é uma preta, acho que ela quer ter mais um Essa garota é sortuda, sabe que eu não sou qualquer um Serem me ver pela rua, tem mim pela morte, não hesito Ela vem com aquele jeitinho, desconfiada, ela tá me falando que quer um minutinho Com o vetinho, tô observando, ela já me deixa no clima Então me dá a mão que a gente vai junto pra andar lá de cima Antes da fama eu tava perdido, pronto pra jogar vida no lixo Eles não sabem do que tão falando, eles não conheceram o vetinho no início Antes da guerra eu tava no sigilo, agora eu tô ostentando isso Agora que eu conquistei sozinho, eles tão falando que tava desde o início Olha pro mano, hoje milhares de fãs, antes milhares de inimigos Deixa a grana alta igual moica no punk Joga Louis Vuitton no meu tecido Então joga mais 5 gramas na minha plant Mente igual os em primeiro de abril Agroque rebolando e netança no funk Deixa o nega igual um pente estendido Sou do maior criado de preto As noites usamos o ovo Fala que amo de gueto Acho que ela quer ter mais um Essa garota é sortuda Sabe que eu não sou qualquer um Se ele me vê pela rua Tem mim pela morte, não é assim Sou do maior criado de preto As noites usamos o ovo Essa vadia é uma preta Acho que ela quer ter mais um Essa garota é sortuda Sabe que eu não sou qualquer um Ela sabe From Se ele me vê pela rua Tem mim pela morte, não é assim Nossa senhora, que Sub e Jazz De que ser Jazz Os dois, né? Olha lá Ah não, não é luvinha não É uma luva, mas não é uma luva, né? Porque não tem Ou é uma camisa, sei lá Foda-se também Foda-se também Poucas ideias, mano O somzinho tá pegado, mano O somzinho tá wave Tipo Pô, aquele bagulho bem Calmo assim, tá ligado? O tom bem baixo assim Vé, te amassou Tá ligado? Pô, o som tá muito foda, mano O clipe tá foda demais, mano O bagulho tá com o homem Me lembra até um clipe do Travis Tá ligado? Que tem a moto assim E tal Tipo, não sei se é referência Mas lembra pra caralho Poucas ideias, mano O som tá foda, porradão Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem que eu trago Pra próxima vez aí Foi quem que pediu Não sei, mas valeu Tamo junto E é isso, família Deus abençoe a mente de marcha Se inscreve E acessa muito aí Tá ligado? Se Se inscreve no canal Mas não é isso que eu ia falar não Caralho Eu esqueci, mano Ah Esqueci de novo Porra O pré-save Liga no pré-save aí É pena ou desista Dia 13 do 3 Tá ligado? E é isso Fé Acessa Dá um check no meus últimas músicas E até a próxima Fé E se inscreve Deus abençoe E... Mente mais Mente mais Yes, sir